E vocês cantando um pouquinho dessa música O blues me segue Por onde eu vou Eu não consegui Aonde estou Por todos os tempos Por onde eu vou Eu não consegui Aonde estou O seu bote tem Segue o palé Segue o avião Batiu no coração O blues me segue Eu não consegui 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 O blues me segue Por onde eu vou, meu Deus E me persegue O amor estou O blues me segue Por onde eu vou E me persegue O blues me segue Por onde eu vou E me persegue O blues me segue O blues me segue Por onde eu vou E me persegue O blues me segue O blues me segue O blues me segue O blues me segue Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto